Malabo, 16 de junho de 2019, Lusa, o Banco Africano de Desenvolvimento, BED, está a preparar um seguro contra as catástrofes naturais para ajudar Moçambique a lidar com fenômenos como as cheias e os ciclones, desembolsando ajuda mais depressa e contabilizando melhor os danos. Estamos a preparar, juntamente com outros parceiros com o Banco Mundial, uma infraestrutura financeira para melhor gestão dos desastres naturais e estudar a possibilidade de um seguro climático que pode ser ligado ao fundo de gestão de calamidades e ver que tipo de sistema podemos usar para a identificação das vítimas na altura do reembolso pelos danos. Disse Pietro Toigo, em entrevista à Lusa à margem dos encontros anuais do BED, que terminaram sexta-feira em Malabo. O chefe de estado, Felipe Nilce, está muito interessado, foi ele mesmo que começou a conversa neste sentido, apontou o representante do BED em Moçambique, explicando que a ideia é utilizar A capacidade de risco africana, African Risk Capacity, CRA, uma agência pública que funciona no âmbito da União Africana que serve como seguradora para mais de 30 estados africanos. Segundo o responsável, a ideia é que quanto mais países aderirem, mais barato se torna. Já existe um seguro bastante avançado contra as secas, estando agora a ser desenvolvido um seguro para cheias e ciclone. Toigo acrescentou que uma das grandes vantagens é a rapidez no desembolso das verbas para ajudar as populações afetadas, que recebem o reembolso em cerca de seis semanas, através de um Modelo científico que permite a contabilização prévia dos estragos materiais e das pessoas afetadas. Temos uma avaliação paramétrica, nesta região temos um determinado número de culturas, de pessoas, de agricultores e de fábricas, uma cheia de x milímetros de chuva num dia significa y danos. E a vantagem é que não vamos avaliar no terreno, usamos o modelo que nos diz que para x chuva pagamos y, o que demora seis semanas após o acontecimento, portanto o objetivo é ter o dinheiro muito rapidamente reembolsado para os países, desde que a contabilização da situação em cada região seja feita previamente ao desastre natural, detalhou Pietro Toigo. O trabalho que estamos a fazer agora é a avaliação dos riscos climáticos e a parametrização dos custos das catástrofes naturais, afirmou. A CRA é uma agência, uma associação de países africanos que funciona como uma seguradora privada e financia-se com os pagamentos feitos pelos estados, que tem de escolher a cobertura que querem, usando a avaliação paramétrica de contabilização dos custos das catástrofes naturais, concluiu o responsável. De acordo com informação disponível no site desta agência, a CRA, de que Moçambique é um membro fundador desde 2012, já desembolsou 36,8 milhões de dólares, cerca de 32,7 milhões de euros. Para ajudar 2,1 milhões de pessoas afetadas por secas que põe em causa a segurança alimentar, estando em preparação um programa sobre as inundações fluviais e ciclones tropicais. O ciclone Kenneth, de categoria 4, numa escala de 1 a 5, o mais forte, matou 45 pessoas e afetou mais de 160 mil pessoas. Moçambique foi pela primeira vez atingido por dois ciclones na mesma época chuvosa, de novembro a abril, depois de em março o ciclone Idai, de categoria 3, ter provocado 603 mortos. Asterisco, 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 a Lusa viajou a convite do Banco Africano de Desenvolvimento, asterisco, asterisco, asterisco. M-B-A-J-H Lusa, fim. M-B-A-J-H 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 M-B-A-J-H-